Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ele de novo, hein? Soares decide para o Grêmio na estreia do Tricolor Gaúcho no estadual, mas ó, o Bitelo também foi destaque e tem outros jogadores também que merecem menções aqui nesse vídeo. Então, chega mais! Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala pessoal, vamos juntos! Mas o Caxias normalmente impõe dificuldades, não foi diferente dessa vez, o Peninha marca o gol no primeiro tempo ainda, se aproveitando de uma falha da defesa gremista, uma titubeada lá, uma indefinição do Bruno Alves com o Kahneman ali também. Aí o Peninha dribla o goleiro Breno e acaba marcando o primeiro gol da equipe Grenat. O Grêmio foi com uma escalação, com algumas novidades aqui, o Renato Gaúcho. É bom a gente dizer que foi a estreia no Gauchão, mas o segundo jogo da temporada porque o Grêmio disputou a Recopa Gaúcha na terça-feira. O Breno é o goleiro titular, o Fábio na direita, a dupla de zaga Bruno Alves e Walter Kahneman. O Bruno Vini estava no banco, daqui a pouco ele vai ser testado, porque o Bruno Alves deu essa titubeada ali no gol sofrido pelo Caxias e o Jeromel passou por uma cirurgia. Reinaldo na esquerda, depois entrou o Diogo Barbosa, que até deu assistência para o gol do Soares. Carbajo sendo o primeiro volante, Pepe o segundo, Bitelo o terceiro. Essa trinca de volantes ou de meio campistas da equipe do Grêmio. Carbajo, Pepe e Bitelo. Meio campo técnico, de bom toque de bola, de refino inclusive e fazendo, permitindo com que o Bitelo use e abuse da sua principal característica, que é chegar à frente, pisar na área adversária e, por que não, marcar gols. Bitelo tem sido o grande destaque do Grêmio nesse começo de ano, juntamente de Luizito Soares. É que fica difícil concorrer com o Soares como grande destaque. Mas o Bitelo merece uma, mais do que uma menção, merece uma lembrança significativa, porque o Bitelo foi, talvez, o cara do time, uma das poucas coisas boas de um time muito ruim, fraco tecnicamente, que subiu da Série B para a Série A. E por isso o Bitelo ocupa o seu espaço de titular já no começo do ano, com um time totalmente reforçado e modificado. Porque é injusto, ou seria com o Bitelo, você preteri-lo depois do que ele fez com uma parceria muito inferior, tecnicamente, em relação ao que ele tem hoje. E vejam só, se o Bitelo conseguiu jogar no ano passado, bastava com que ele tivesse uma sequência esse ano para a gente ver a capacidade técnica dele também. Tem um outro detalhe nisso, não sejamos ingênuos, que é a possibilidade do Grêmio negociar o Bitelo. E por isso colocando o jogador nesse começo de ano para que a vitrine aconteça, e que ele seja negociado na metade do ano. Ele é hoje o principal jogador com o grande potencial de venda que o Grêmio pode ter na sequência. É uma pena, se for apenas esse o motivo. Eu acho que não é. Eu acho que é porque o Bitelinho tem conquistado mesmo o seu espaço, pela característica que ele tem de ser um meio campista marcador, construtor e finalizador. E isso é raro no futebol mundial. É por isso que dificilmente o Grêmio vai ficar muito tempo com o Bitelo. Então tem que usar, tem que usar enquanto é possível. É o Bitelo que fez uma boa Série B e agora está tendo oportunidade de começar o ano. E tem sido um dos destaques do time. O Campas eu quero ver mais, né? Esse jogador destaque da pré-temporada, talvez o Campas também entre nesse aspecto, né? De que vamos dar rodagem para o Campas, vamos botar o Campas para jogar, daqui a pouco quem sabe ele é negociado. Se for isso, beleza, eu concordo. Se for uma convicção, me incomoda um pouco. Não acho que o Campas já tenha conquistado suficiente espaço para que ele seja a primeira opção em detrimento de outros. Mas vamos lá, quais são as opções que o Renato tem no lado direito ali ofensivo? Normalmente o Campas titular, o Gustavinho, que entrou no seu lugar e que, de novo, né? Ele faz muitas jogadas envolventes pelo lado do campo. Ele é um jogador muito incisivo. Talvez o Renato pense que ele funcione mais entrando no segundo tempo, pegando defesas cansadas e tudo mais e mudando o jogo, né? O treinador sempre gosta desse tipo de atleta e, por isso, ele seja uma segunda opção. E depois o Everton Galdino, que acabou entrando, inclusive, no lugar do Carbajo, né? O Renato abriu o meio campo no segundo tempo e ele acabou perdendo um pênalti aos 41 minutos com a boa defesa do goleiro Bruno, o que, poxa vida, daria muito mais confiança, né? Jogador contratado do Tom Benci, um canhoto que joga pelo lado direito do campo, parte de trás também. Já começaria a sua trajetória no Grêmio marcando um gol, mas acabou desperdiçando a penalidade, a perna deve ter pesado. Ele chutou cruzado, mas não tão forte assim e o goleiro acabou catando para fazer a defesa. O Thiago Santos foi uma opção no lugar do Ferreira, mas aí para ele recompor esse meio, né? Porque ele tira o Carbajo para botar o Galdino e depois ele tira o Ferreira para botar o Thiago Santos e aí dá uma recomposição ali para o meio. Mas preciso falar do Ferreira. O Ferreira, este que vos fala, detém grande desconfiança sobre esse jogador desde sempre. E eu realmente preciso reconhecer que o começo de ano dele, com uma regularidade física inclusive e técnica, é bom. É bom. Então se a gente citar entre os destaques, obviamente o Luizito, obviamente o Bitelo, eu acho que o Ferreira merece também uma menção. Ele participa do primeiro gol, ele tem participado de um entrosamento interessante com o Luizito Soares. Vamos combinar aqui para muitos, poxa, uma barbada jogar com o Luizito. Não é necessariamente isso, né? Eu acho que é mais difícil ainda. Aumenta a tua responsabilidade. Você tem que afinar os pensamentos com o cara que antevê jogadas. Então não é muito simples não jogar ao lado de Luizito Soares. E eles têm se entendido bem. No primeiro gol, por exemplo, quando o Grêmio empata, o Ferreira percebe o facão do Luizito e a entrada do Bitelo. E aí ele tem duas opções. Ele corta no Luizito, porque o Luizito está à frente do goleiro. Ele recebe livre, consegue dar um toquinho, o goleiro defende e o Bitelo impressionante. Acompanha a jogada quase como um atacante e faz o gol de empate. Participação efetiva do Soares nesse lance. Mas o que dizer, né? O que dizer de um jogador como o Luizito Soares? Que pediu para jogar mais tempo nessa partida. O Renato foi deixando ele, foi deixando, foi deixando. Até que aos 30 do segundo tempo, Diogo Barbosa já estava em campo na lateral esquerda no lugar do Reinaldo. Ele toca para o Luizito. O Luizito recebe pela primeira vez no jogo, aos 30 minutos do segundo tempo, uma bola limpa. Uma bola limpa não para ele finalizar, porque ele ainda tem um marcador à sua frente. Mas ali, ali é o habitat dele. Ali é o métier dele. Ali é o seu cafofo. É onde ele se sente bem. Ali é algo confortável para ele. Quando ele pega a bola no pé, de frente para o marcador, com a possibilidade de fazer o gol, não tem, gente. Ali não tem. É por isso que ele é um dos principais atacantes da história do futebol mundial. Porque ele tem uma capacidade que parece fácil quando a gente olha. Nossa, mas esse foi o golaço do Soares? Esse foi o gol brilhante do Soares? Mas, cara, ele pega a bola, ele dá um come no zagueiro. Mas dá um come no zagueiro e já chuta um canhão na gaveta que o goleiro quase não vê a bola. E decide o jogo. E decide a vitória. E decide a virada. Participando do primeiro gol e decidindo no segundo. Depois, eu me lembro de uma bola que ele recebeu, ainda no primeiro tempo, em que o chute sai travado porque o zagueiro chega antes. Foi a única bola limpa que ele recebeu. E essa bola ele colocou no fundo da rede. Olha, quatro gols em dois jogos. Segundo jogo seguido marcando. Já marcando na estreia do Campeonato Gaúcho. Sendo decisivo na vitória. Participando do primeiro gol. Marcando o segundo. É um começo que, obviamente, nos empolga, nos ilude. Meu Deus do céu! Que centroavante estamos vendo aqui no futebol brasileiro. Gostou da estreia? Gostou de mais um jogo do Luizito Soares? Ou você ainda tem aquela tese? Não, mas é contra o Caxias, quero ver lá na frente. Tudo bem, que ele não está jogando ainda com os times que o Grêmio vai enfrentar lá na frente. Por enquanto, o que nós temos para analisar é São Luiz de Juiz e Caxias. E, por enquanto, ele está dando conta do recado. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!